Todas as coisas que perdi pertencem a esse mundo, mas a minha alegria vem do céu. Milhares de muçulmanos têm vindo aos pés de Cristo, muitas vezes das formas menos prováveis. O preço dessa escolha é mais inesperado ainda. Eles chegaram até a casa de um irmão, me chamaram, amarraram as minhas mãos e depois me levaram para a delegacia. Argumentaram que eu estava louco e por causa da minha demência, eles me arrastaram por sete horas a pé até em casa, com 20 quilos de milho nas costas. Awell é um cristão ex-muçulmano da África Subsaariana. Durante 17 anos, ele foi líder de uma mesquita onde ensinava o islamismo. Antes de se converter a Cristo, ele ficou muito doente. Durante quatro anos, não houve esperança de melhora. Quando eu estava dormindo no hospital, um grupo de cristãos me perguntou por que eu estava ali. Eles me falaram que havia uma solução para a minha doença. Se você quer receber a Jesus como seu salvador, nós podemos orar por você. Eles compartilharam seus testemunhos sobre Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então, eu aceitei a Jesus e algo mudou no meu coração. Para cristãos ex-muçulmanos, seguir a Cristo é um ato de completa mudança de vida, já que muitos enfrentam perseguição de suas famílias e comunidades. Naquela noite, eu tive um sonho. Eu vi um homem descendo do céu e ele falou, Eu sou o Jesus, eu sou a paz. A minha doença foi embora. Fui totalmente curado. A jornada cristão de Awel não foi fácil. Depois de um tempo, quando a sua nova fé se tornou pública, a esposa decidiu ir embora com os filhos. Apesar de tudo isso, ele ganhou novos irmãos em Cristo e tem perseverado. Perdi muitas coisas. Minha esposa, filhos, propriedade. E existe muita perseguição ao meu redor. Mas estou feliz, me alegrando por causa de Cristo. Encontrei consolo nos meus irmãos ao redor do mundo, que me apoiam e oram por mim, mesmo sem me conhecer. Eles completam a minha alegria. De uma coisa eu sei. Deus está no controle de todas as coisas. Sendo perseguido ou não, eu louvo ao Senhor em todo o tempo. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Participe do DIP e saiba como completar a alegria dos nossos irmãos africanos. Obrigado. DIP E a alegria